Vem pra cá que eu quero continuar agora ao vivo e quem vem ao vivo, volta ao vivo comigo aqui, é a Day Oliveira. Day Oliveira, minha querida, vem voltando agora ao vivo aqui pra falar das internações de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e sintomas gripais, né? Infelizmente, 100% dos leitos já estão ocupados, Day? Day Oliveira, minha querida, vai. Já deve sair também para atualizar a população, mas isso acende um alerta, né? Não hoje, esse alerta já foi aceso há alguns dias, quase um mês atrás, porque nós estamos com muitos casos de covid e pessoas também diagnosticando para H3N2 aqui em Três Lagoas. Infelizmente, agora, 35 pessoas internadas, nós temos aí 5 leitos de enfermaria pública totalmente ocupados e também temos 10 leitos de UTI. públicos que estão ocupados por pessoas que já diagnosticaram positivo para a covid-19. Tivemos aí mais 112 casos emitidos pelo boletim, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. O de dessas 35 pessoas internadas, 26 estão testadas positivo para a covid-19, as outras estão com sintomas gripais, aguardam resultado de exame para saber se é covid-19, se pode ser H1N1 ou H3N2. Já temos aqui em Três Lagoas, 26 casos de H3N2, aumentando também diariamente, todo dia, um novo caso aqui em Três Lagoas. Então, a situação é complicada e um alerta, Ruth, que eu quero deixar aqui, não é meu, não é da repórter da Oliveira. Isso especialistas aqui de Três Lagoas, profissionais de saúde e ao redor do Brasil, falam diariamente. Não é porque tomou a vacina que está liberado para fazer tudo e qualquer coisa, sem uso de máscara, sem a preocupação com o distanciamento. Porque a vacina não impede que todos nós possamos pegar a doença, testar positivo e transmitir para outras pessoas. E mesmo com a vacina, se houver comorbidades, há um risco de internação, tendo aí esse aumento, esse surto aqui em Três Lagoas. Um ano que achamos que começaríamos com mais leve em relação à pandemia. O que mais queremos é sair deste quadro, que está um caos em todo o país e aqui em Três Lagoas, tudo o que queremos também é cessar essa pandemia. Eu volto com você aí no estúdio.